Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson, hoje vou mostrar aqui 10 motivos para você jogar o Warframe, tem até minha colinha aqui, para não deixar esquecer, e antes de mais nada, deixe seu likezinho aqui, se inscreve no canal, tem um sininho ali, aperta, porque eu vou postar vídeo quase todo dia, eu estou animado aí, então é o seguinte, você que é novo, você que já tem mais uma experiência no Warframe, eu vou estar nas quarta-feiras fazendo um vídeo dedicado para quem está iniciando o Warframe, ou quem tem maestria de 1 a 10, mais ou menos, e tem pouca dificuldade, sempre vou ter uma buildzinha aí para você estar usando com pouco recurso, tá bom gente? Então é o seguinte, vamos lá para os 10 motivos, para você saber porquê, antes de mais nada, quero mostrar o seguinte para vocês, vamos ver aqui, no meu perfil, vou mostrar assim, então assim, eu sou jogador já de quase 2 anos de Warframe, então aqui na minha estatística, deixa eu tirar um pouquinho essa moldura aqui, para não atrapalhar vocês, eu queria até um desenho aqui, vamos tirar essa aqui, seguinte, está aqui, tempo jogado, então estou aqui já com, estou com quase 4 mil horas, então assim, são 4 mil, nem acredito, 4 mil horas jogando o Warframe, meu Deus, é muito tempo, então assim, como a minha experiência de 4 mil horas, posso dizer realmente para você, quais são os motivos que realmente vale a pena você jogar o Warframe, tá? Vou sair daqui um pouquinho, eu estou aqui, para você ter uma ideia, num planeta, né, na terra, e numa cidade chamada Cetos, tá? Mas depois eu entrei no detalhezinho no finalzinho, mostro mais um, só um feedback para vocês, né? Então é o seguinte, vamos lá para o primeiro motivo, para você estar jogando o Warframe, tá? Motivo número 1, novidades, puta, é o seguinte, é, o jogo foi lançado em 2013, tá? Então você tem aí pelo menos 7 anos desse jogo, né? E uma coisa que é legal do Warframe, que se sempre ele está lançando coisas novas, tá? Tem semana sim, semana não, vem algum, algum, algum evento, tem alguma novidade, alguma coisinha que te deixa preso no jogo, e assim, o jogo, são poucos jogos que, sabe, você está tirando conteúdo, sabe, infinito, meu, o cara vai, põe um conteúdo bacaninha, você joga, você gosta e é legal, meu, vai por mim, é bem legal, vamos lá, mais um motivo aqui, vou tirar aqui esse aqui, né, eu estou colocando assim, até aqui para não apagar, aqui, ó, o motivo, aqui, ó, motivo 2, conteúdo, ó, eu te falo que é o seguinte, ó, para ter uma ideia, né, exato, eu já estou aqui, eu estou aqui em 7, tá vendo? Eu vou até subir um pouquinho para vocês verem, ó, vou subir aqui para o céu, ó, tá vendo aqui, ó, tá? É o mundo aberto, tá? Mas não se engane, tá? Não é esse mundo aqui só não, tá, gente? É o mundo aberto nessa região de 7, tá? Você vem aqui, ó, tá? Então você vai ter aqui, o mundo que vai fazer aqui, beleza? Então, assim, nessa parte de conteúdo, você tem uma cidade, insetos, que tem esse mundo vasto aqui dentro, tá? Tem caverna, tem onde você pescar, tem as missões aqui dentro para matar os bichos e tal, entendeu? E saindo daqui, você vai ter um planeta inteiro, tá? Com outros lugares para você estar também fazendo uma viagem aí, que... E tem, assim, não só aí na Terra, como em Marte, em Vênus, Saturno, meu, aí vai, tem coisa, conteúdo aqui, não é à toa que eu estou 4 mil horas jogando esse... Boa frame, né? Tem conteúdo aqui demais. Eu te falo para você que realmente tem conteúdo desse jogo, tá? Vamos lá para gráficos. É o seguinte, eu converso bastante com alguns amigos, principalmente o Elias, né, que é o Elias que jogou desde o beta. E fala que a inovação do gráfico é, nossa, espetacular, tá? Se eu pegar aqui assim, ó, deixa eu virar a tela aqui pra vocês verem, ó, é, ó, então assim, o gráfico melhorou muito, entendeu? Sombreamento, luz, e eu estou usando aqui, ó, vou até mostrar para vocês aqui, ó, opções, tá? Na minha, no meu gráfico aqui, ó, ó, eu estou jogando tudo no médio, tá? Eu nem estou deixando o máximo aqui, porque até dá uma travada no vídeo se eu vou gravar assim no máximo, tá? Então assim, se você tiver uma boa configuração do computador, você põe tudo aqui no Ultra, nossa, o jogo fica fantástico, entendeu? Fica aí, assim, sempre se for inovando, melhorando, sempre eles estão mexendo em cores, em brilho, em contraste, e mexe aqui, até a minha nave já mudou bastante dentro dela, então assim, é um jogo que de 2013 pra cá melhorou muito graficamente, tá? Então, os catão de parabéns, o jogo está muito bonito. Vamos lá para mais um motivo, não vai embora não, gente, fica aí, né, esquece de deixar o seu joinha, seu likezinho aí, tá aqui, ó, motivo, vou tirar o 4 aqui, vamos por isso aqui, ó. Cadê outro? Motivo? Empresas e jogadores, festas de jogadores, é a seguinte, ó, por duas vezes eu pedi um auxílio, né, tem lá o e-mail deles lá, pedi um auxílio pra eles, né, pra poder ver que eles pediam pra dar um suporte, foram muito rápido na resposta, então assim, foram poucas empresas que realmente eles ouvem a comunidade, então assim, quando eu lanço algum personagem novo, alguma coisa que não gostaram, alguma arma que não tá legal e tal, eles costumam ouvir os players, que é muito raro acontecer isso, viu? Tem empresas aí que só querem ver lucro, né, e o cara não quer saber se o jogador tá jogando, tá gostando, né, então os caras, infelizmente, os caras só querem ver o lucro e não tô nem aí pra você, então é empresa de parabéns, porque eles atendem rápido. Eu mandei, acho que foram, foi uma arma que eu paguei, é, sem querer, e aí eles mostraram pra mim porque que eu não podia ter a arma, mas assim, porque passou 200 dias, né, infelizmente, eu sou um jogador que destruiu a Zenistar, que é incrível, e é uma arma que assim, você não tem mais, né, ela vem de login, aí, já foi. Mas, o bom que eu consegui upar ela, né, então foi um lapso aí, e eu, isso que eu já tinha em poucos dias, assim, jogando, né, assim, ela vem com 100 dias, acho que foi, e acabei de jogar, mas eles responderam rápido o motivo que, foi até bom, né, infelizmente, mas, pra mim, mas eles deram um feedback rapidinho. Parabéns à empresa, vamos lá, pra mais um motivo, pra você tá querendo jogar aqui, ó, vamos lá. Tenocon, isso que é legal. O que seria Tenocon, tá? É um evento, assim, pra você ter uma ideia, algumas empresas, né, não vou falar o nome aqui, geram, elas fazem um evento, né, dedicado aos games dela, né, mas a Tenocon é só dedicado a esse jogo, tá? Então, você tem um evento, né, um evento, uma feira, né, né, corre mais nos Estados Unidos, e eles fazem essa feira pra, só pros caras conhecerem mais as novidades, o que vai lançar, o que não vai lançar, com relação só a um jogo. Isso é incrível, né, só relação Warframe, isso aí é espetacular. Vamos lá, mais, vamos ver mais outro motivo, não peca aí, gente, vamos lá. O sexto motivo, comunidade e clã. Ó, pra você ter uma ideia, os players novos, né, que tão aí jogando, Maestria 1, né, então assim, eu tô na Maestria muito alta, né, se você pegar aqui, ó, na minha Maestria já é 28, tá? Eu tô já quase chegando aqui, ó, na 29, tá? Volto mais algumas, duas, três arminhas aqui, ó, e a gente chegou na 29, tá? Então tô bem perto. O que acontece? Quando você chega na Maestria 1, você fica meio perdido, né, o mundo é muito aberto, o jogo não chega, assim, um pouco do lado errado do Warframe, assim, você pode fazer tudo, então, só que fica muito aberto, como tem muito conteúdo, então o player, né, que tá começando a jogar, ele fica meio perdido, porque tem muita coisa pra fazer. Então, mesmo Maestria 27, 28, como eu, assim, a gente costuma ajudar players, um zumbizinho, né, Maestria 1, tá entrando, já aconteceu o caso, assim, Joãozinho, um amigo nosso aí, então, na porta de setos, que é uma, aqui tem um portal, depois eu mostro pra vocês, e eu tava lá parado, acho que eu fui pegar uma água, eu voltei, e aí tinha lá um player pedindo pra me ajudar, tal, e aí eu vi Maestria 1, tal, e aí eu peguei, ajudei ele, e até hoje o cara joga com a gente aí, né, então, assim, a comunidade em si, ela ajuda muito, né, então, ela não é um, aquele pessoal meio, assim, tóxico, né, eles realmente acabam ajudando, né, os players novos, tá, e o clã, é muito fácil você entrar num clã, e você precisa de um clã pra poder tá, também, pegando alguns itens, né, então, vai ser muito fácil você entrar num clã, e o pessoal costuma ajudar bastante, tá, não se preocupa com isso, que nesse mal você não vai ter. Amigos e players, tá, bom, como tá falando sobre os clãs, então vai ser muito fácil você encontrar amigos, tá, então, eu te falo assim que eu fiz aqui, mais ou menos uns 10 novos amigos jogando Warframe, tá, nesses dois anos aí, pessoal, que você troca ideia, conversa, né, então, eu uso o aplicativo, que é o Discord, né, então, você vai ter aí, muita facilidade, né, e de fazer amigos, tá, então, você aí, que pode ser, que tem algum, algum tipo de problema, né, ser mais tímido e tal, não se preocupe não que o Warframe quebra esse gelo, tá, você conseguir ter bastante amigo aí, que vai te ajudar muito no jogo, na evolução do jogo também, né, então, isso que é fundamental. Vamos lá, mais um motivo, cadê o motivo aqui? Diversão, hum, rapaz, eu tô há 4 mil horas jogando isso aqui, então, eu falo que tem diversão, pô, você tem assim, missão de defesa, missão de espionagem, tem alguns eventos, é, sobrevivência, né, exploração, né, então, você tem aqui, tanto esse lugar que você explorou, que é um mundo aberto, né, que é na Terra, que é Certos, como você tem lá, também, é, Fortuna, né, que é um outro planeta, né, que é um outro mundo aberto também, então, assim, o jogo tem diversão garantida pra muita coisa, viu, gente, então, você tem aí, muito e muitas horas de diversão, pode ter certeza disso, vamos lá, mais um motivo, a história do jogo, puta, ele tem, ele tem umas, a história do jogo é o seguinte, tá, eu não vou, não é, não é bem um spoiler, tá, então, é o seguinte, você, esse personagem que está apurando, mesmo, isso é você, né, o que acontece, quando eu aperto o 5 aqui, ó, ele entra pra dentro do A-Frame, o A-Frame seria o quê? Seria nosso, vamos dizer assim, nosso, nosso, avatar, tá, ser nosso avatar, né, Então, o Tenno, ele, quem faz o quê? Ele fica na nave, ele usa essa, por, com telepatia, né, e fisicamente também, às vezes, o próprio avatar dele, tá, então, assim, tem aqui, ó, esse aqui sou eu, realmente, né, e eu uso o meu avatar, e tem uma história muito louca aí, ó, muito louca, porque vai contar a história de quem é o Tenno, porque tem as guerras, né, porque você está defendendo a terra de outros, de invasões, então, assim, tem uma coisa muito grande por detrás desse jogo aqui, tem muito, muito, tem, tem, ó, as jornadas que vai te deixar você abismado, é muito legal, e vamos para o último motivo, e não o menos importante, que é totalmente grátis, rapaz, ó, tem um jogo, não vou falar o nome, que já gastei, gastei 1.500 reais nele, e jogo bem menos do que eu jogo o A-Frame, que é de graça, já gastei mais de 100 em outros jogos, se você for juntar aí, já gastei, acho, uns 2.000 reais em jogos aí, mas se pegar em horas, sabe, esse jogo aqui, eu só não joguei menos do que o Diablo, porque o Diablo tem lá, nem tem como condições de você falar quantas horas você tem, mas aqui, por ser grátis, totalmente grátis, assim, não tem, esse jogo não te pega, né, não te prende, você não pode entrar em tal lugar, se você não pagar, não, está aberto, entendeu, o único que você precisa aí, se você quiser ter, se você pôr dinheiro, vai te ajudar em alguns itens, para você ter espaço, mas não com aquela arma específica para quem tem dinheiro, não, isso aí é o seguinte, na maneira que eu cheguei aqui no A-Frame, tá, eu tenho aí pelo menos, tá, e deve estar com 99% dos itens, falta para mim um item, que é o Excalibur Prime, né, que só quem jogou no comecinho tem, e uma arma de login, o resto eu tenho tudo, e um outro mod, que também, que deve vir com login, mas o resto, gente, eu tenho todos, todos os itens do jogo, tá, de monte, e continuo jogando, e não tem nada que me impediu, e eu nunca coloquei um real aqui nesse jogo, tá, gente, e é isso que é, que é bacana. Bom, então, vocês que assistiram até agora aqui, eu vou deixar também aqui, quem foi iniciante, vai ter um vídeo aqui, lá, no finalzinho, que é um tutorial, né, básico aí, para quem está, querendo iniciar a jogar no frame, e, resumindo, eu te falo para o seguinte, gente, eu te falo com toda certeza, vale a pena jogar no frame? Vale. Você tem uma hora de diversão? Demais. Então, assim, se inscreve no meu canal aqui, porque eu vou estar colocando conteúdo todo dia para você, então você tem uma forma aqui também de estar aprendendo, né, dia a dia, dia novidade, vou estar tocando para vocês aí, postando, e aí a gente vai fazer uma grande família para jogar no frame junto, em breve eu vou estar montando um Discord para todo mundo estar se comunicando e fazendo novos amigos, beleza, gente? Então, likezinho aí, escreve no comentário algumas coisas aqui, se você achar interessante, e até mais, valeu, pessoal, até a próxima. É isso aí, vamos lá, gente.